Uma nova indústria chega ao Maranhão. A Impasa está se instalando em Balsas e vai contar com mão de obra local. Essa é a grande preocupação do nosso governo. Não adianta a gente trazer uma grande indústria de outro estado e esses empregos virem de outros estados. A gente precisa contratar mão de obra maranhense e para isso nós estamos firmando parceria com a Federação das Indústrias, com o Sistema ESO, para capacitar essa mão de obra, para que toda mão de obra da região seja absorvida. Além disso, vamos fazer parceria também com o Instituto Federal, que tem expertise disso. Vamos fazer parceria com os institutos estaduais, que são os IEMAS. De forma que tudo que for possível nós vamos fazer para capacitar a nossa mão de obra para que os empregos fiquem na mão dos maranhenses. Não abrimos mão disso e para isso estamos preparados, firmando essas grandes parcerias.